Música A quieta minha alma Faz meu coração ouvir Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Música A quieta minha alma Faz meu coração ouvir Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Música A quieta minha alma Só assim eu não me sinto só Música 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 Música